A união, doutor Leslie, e quero passar então ao doutor Rodrigo Pedroso, procurador da USP. Ok, o senhor tem 15 minutos, segundo o regimento dessa casa. Até porque eu estava, a minha palestra era para as 11h30. Então, é o seguinte, o Brasil, ele vive um contexto de crise política, creio que desde 2014. Nós estamos já no quarto ano de crise política. E a crise política nos faz suspeitar que ela tenha algo que ver com o próprio sistema das instituições do país. Que o próprio, nosso próprio sistema constitucional, apresenta disfunções que levaram a essa crise e não nos permitem sair dela. O senador Magno Malta, quando falou aqui, falou que o próximo presidente, no primeiro mês, ele já teria de propor uma reforma da Constituição. E entre as disfunções do nosso sistema político constitucional, talvez a principal seja o ativismo judiciário. E dentro, ou seja, dentro das disfunções, talvez a pior seja o ativismo judiciário. E dentro do ativismo judiciário, talvez a pior seja a hipertrofia do Supremo Tribunal Federal. O que é hipertrofia? Hipertrofia é um termo que vem da medicina. Quando um órgão cresce desmesuradamente em relação ao corpo. Uma coisa quase monstruosa. Então, o corpo político do Brasil já é um monstro. Em que o Supremo Tribunal Federal é quase um tumor. Quase um tumor. É preciso, em primeiro lugar, desfazer um equívoco que as pessoas consideram o ativismo judicial uma posição legítima, uma corrente, uma escola do direito, uma corrente, como qualquer outra. Como se fosse normal, até dizem, ah, aquele juiz é ativista, aquele outro é partidário da autocontenção. Como se fossem coisas intercambiáveis e valessem a mesma coisa. Como se não houvesse nenhum problema, né? Na verdade, o ativismo é um problema muito sério. O ativismo é uma disfunção. O ativismo não é uma corrente jurídica. O ativismo judicial não é uma escola de pensamento jurídico. Não é um movimento jurídico. O ativismo judicial é uma disfunção no sistema político e jurídico. Por que que eu digo isso? Se vocês forem lá na São Tomás, Suma Teológica, para ver como isso é antigo. Eu peguei não por ser de São Tomás, porque é antigo. Porque as pessoas acham que são coisas novas. Mas, é nova, não nova, sede nova. Não vou dizer coisas novas, mas de uma maneira nova. Na primeira da segunda parte, na primeira parte da segunda parte, São Tomás, questão 97, artigo 3. A resposta à terceira objeção. Está no tratado da lei da Suma Teológica. O São Tomás, ele diz, que um povo é livre, quando não se lhe impõe lei sem o seu consentimento. Então, a diferença específica da liberdade de um povo, o que que é um povo livre e o que que não é um povo livre. O povo livre, ele só recebe leis com seu próprio consentimento. Para que que serve lei? Vocês querem saber para que que serve lei? Leiam o inciso 2º do artigo 5º da Constituição Federal. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, lei serve para o quê? Serve para obrigar as pessoas a fazer ou não fazer alguma coisa. O pessoal laicista, abortista, marxista, liberal, libertário, secularista, etc. Nos criticam, dizendo, vocês querem impor os seus valores. Mas, gente, é para isso que a lei serve. A lei serve para impor valores. Entendeu? Toda lei vai impor algum valor. E já que vai impor algum, eu prefiro que imponham os meus. Eu prefiro que imponham os nossos. Quando eles os jogam para a parede, dizem, ah, você quer impor os seus valores. Na verdade, ele quer constranger você, para não dar pitaco na feitura da lei. Para deixar que eles imponham os valores deles. Porque toda lei serve para isso, serve para impor valor. Você tem lá um valor, a amizade, etc. e tal. Enquanto aquilo não está na lei, não está imposto. Não está obrigatório. Tem lá, é uma norma de gentileza, um gesto de gentileza, ceder a poltrona, a pessoa mais idosa, no ônibus, no coletivo. Enquanto não houver lei, esse é um valor, mas não é imposto. A lei existe para impor aquele valor. A vida é um valor. Quando eu protejo, quando 1, 2, 1 do código penal, homicídio, matar alguém, eu transformo aquilo em tipo penal, ameaçar aquele valor, é um crime? O que estou fazendo? Estou impondo valor. E isso é legítimo. Não, nenhuma sociedade subsiste sem imposição coercitiva de valores. Me diga onde que não tem isso. Os governos que eles gostam são os que mais impõem coercitivamente as coisas. São os que menos liberdade têm. Então, voltando. A democracia que o São Tomás conhecia era aquela dos tempos da Grécia, em que as pessoas votavam, deliberavam diretamente na Ágora, na Praça Pública. Isso se conservou em alguns cantões suíços. A Suíça é um Estado Federal e os cantões têm mais autonomia que os próprios Estados brasileiros. E alguns cantões não têm parlamento. É o povo que se reúne. O problema, nós temos aqui um país com 200 milhões de habitantes. Como é que vamos reunir todo esse tipo de gente na Praça Pública? Então, a solução técnica para isso é criar um corpo de representantes. E o órgão da representação nacional é o Congresso Nacional. Por isso, não se pode fazer leis, já que o povo não pode, todo dia, votar em plebiscito cada projeto que se propõe, o Congresso vota em nome do povo. Em nome do povo soberano. Ou seja, quando você impõe leis ao povo, quando você obriga as pessoas, quando você obriga a aceitar o aborto como se fosse uma extração de dente, sem o consentimento do povo, estão roubando algo do povo. A gente fala muito em corrupção. No direito penal, a corrupção é o suborno, é a vantagem recebida. Mas a corrupção tem um sentido muito mais lato. Aristóteles, ele dividia os regimes políticos em três formas justas e três formas corrompidas. Três formas corruptas. Onde residia a corrupção? Na medida em que aquele regime não estava ordenado ao bem comum. Então, a corrupção, ela existe toda vez que se subtrai algo de todos. Entendeu? Se alguém não tem o direito de legislar, e ele subtrai aquilo, isso é pior que roubar dinheiro. O que que você dá mais valor? O dinheiro é liberdade. Se um meliante, te aponta lá uma arma, e diz, a bolsa, ou a liberdade, ou a vida. O que que você escolhe? Você escolhe morrer, ser sequestrado, ou entregar a bolsa? Entrega a bolsa, é o que vale menos. Então, se nos choca a corrupção que consiste em receber propina, em desviar dinheiro público, em favorecer gente e licitação, como não nos choca a corrupção que consiste na usurpação do próprio poder legislativo? É uma forma de roubo muito pior, porque não, eles estão roubando algo muito mais valioso. E esse é o mal do ativismo judicial. E contra isso, eu sou advogado, eu entendo que o direito é um saber, não é um saber teorético, não é um saber teórico, é um saber prático, operativo, é um saber que envolve arte e prudência. Os romanos já diziam, jurisprudência e direito, ius, ars boni teque. Direito é a arte do bom e do equitativo. Nesse sentido, o que, quando me propuseram essa palestra, a minha ideia é o seguinte, eu tenho que dar uma orientação prática, eu tenho que dar uma orientação operativa, para as pessoas fazerem alguma coisa, eu vou dar a receita, essa é a minha parte, se vão fazer, eu não sei. Tem uma medida preventiva, uma medida preventiva, uma vacina, vamos dizer assim. Uma medida preventiva, uma vacina contra um erro. Na palestra do doutor José Paulo, ele falou, quando o Supremo erra, o que a gente faz? Então, é mais ou menos, não direcionado do José Paulo, é direcionado a pergunta dele. Primeiro, a gente pode prevenir o erro. Estamos aí com a DPF 442 e a DIN 5581, aí presta a dizer, o que vamos fazer para prevenir esse erro? E, se o erro acontecer, e como já aconteceram vários erros, entendeu? Isso daí, nós estamos em uma situação de risco, mas ela já aconteceu, algumas vezes, que o professor Hermes já citou. O que fazer quando o erro já foi feito? Primeiro caso, a DPF 442 está aí, desde manhã que eu cheguei aqui, eu escuto os juristas falarem, os deputados falarem, o senador falar, tudo a mesma coisa, o Supremo está usurpando a atribuição do Poder Legislativo. Na verdade, o Supremo nem poderia sequer receber, nem poderia dar andamento a essa DPF. Sabe por quê? Se vocês forem na lei da DPF, vocês vão ver lá, é a lei 9.882, federal. O que é pressuposto para a DPF? Quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo, tal, anteriores à Constituição. Tem que haver controvérsia. Gente, nunca houve controvérsia sobre a constitucionalidade do crime do aborto no Brasil no primeiro trimestre. Nunca houve. Até aquele HC cair nas mãos de certo ministro do Supremo Tribunal Federal, que não me ocorre o nome agora. Vocês me tragam todos os livros de direito penal, que desde 1988 até o HC, creio que foi em 2016 ou 2017, 2016, ou seja, aí durante 28 anos, me tragam todos os livros de direito penal do Brasil publicados nesses 28 anos. Veja se algum traz a inconstitucionalidade do aborto no primeiro trimestre. Ou então todos os livros de direito constitucional. Vocês não vão achar, nunca houve controvérsia nenhuma. O homem fabricou a controvérsia. Entendeu? O juiz não pode proceder de ofício. Então não existia controvérsia. Então você não pode nem dar andamento. Volta pressuposto legal para a DPF. Você não vai nem discutir o mérito. Tudo bem, está lá. Agora todos os parlamentares que vieram aqui, os júris, concordaram com a usurpação. Gente, então a gente está num caso clássico do quê? Conflito entre poderes. Nós estamos aí com um conflito aberto entre as duas casas do Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal diz que o filho é dele. O Congresso Nacional não, o filho é meu. Quem que desempata isso? O Supremo Tribunal Federal, ele acha que é o poder moderador, mas a Constituição Brasileira não prevê poder moderador. A Constituição Brasileira vigente, ela prevê três poderes. Se falar no artigo segundo da Constituição, são poderes da União, independentes e harmônicos, o legislativo, o executivo e o judiciário. Independentes e harmônicos. Então numa briga entre o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, quem resolve. Então é uma lacuna constitucional aí. O que que eu proponho? Excelentíssimo deputado Vitório Gale. Essa é a minha vacina, que eu sugiro, para impedir mais o erro do Supremo. O seguinte, as mesas das duas casas do Congresso Nacional, devem oficiar e requerer, excelentíssima ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, a suspensão desse processo, enquanto não se legislar a respeito de como se preenche essa lacuna. Uma suspensão de 12 meses. Vamos suspender 12 meses que existe aí, prévio ao mérito da DPF. Estou nem entrando no mérito, se é constitucional ou não, prévio ao mérito, existe um conflito. Porque eu não ouvi, desde que eu cheguei de manhã aqui, 8 horas da manhã, eu não ouvi outra coisa. Com licença, com licença doutor, dois minutos para concluir. Eu ainda tenho três. Eu estou seguindo as normas para todos aqui. Se todos fizessem isso antes, todos falaram tranquilo. É, mas não foi a gente que controlou a mesa. Então, eu... Essa é a sugestão. Pedir a suspensão desse processo por 12 meses. Por favor, eu até vou sacrificar, eu sou linguarudo, eu sou falador. Eu vou sacrificar a minha fala até aí, vou resumir, vou deixar todo mundo curioso. Quem sabe você se expressiona, eu volto aqui para falar. Aí eu falo duas horas, que nem pediu o Padre Lodi. Que eu falo mesmo, entendeu? Tem assunto. Se a Carmen Lúcia indeferir, e ela pode indeferir, a gente pode entrar com o mandato de segurança para o pleno. E vamos ver o que dá. Entendeu? É uma saída jurídica. Eu estou falando aqui como advogado, que eu não sei fazer outra coisa. Foi isso que... Meu pai era caminhoneiro. Entendeu? E ele sempre falou para mim, que sem caminhão o Brasil para. E eles pararam mesmo. Entendeu? Tenho muito orgulho do meu pai. Trabalhou na construção de Brasília. Aqui é essa cidade do ensuouro do meu pai. Trabalhou na construção da Rio Bahia. Trabalhou na terra do Seaz, em São Paulo. Puxou café do norte do Paraná. Açúcar do Rio Grande do Sul. Tenho muito orgulho do meu pai. Dos 86 anos. Mas voltando ao assunto, tem três remédios. Que eu vou falar resumidamente. O meu trato. Para o Vitório Gale. Nosso querido deputado Vitório Gale. Levar o assunto lá para o meu xará. Preside essa casa. Levar lá para o Eunício. Preside o Senado. E pedir esse sobrestamento do feito aí por uns 12 meses. Para resolver esse conflito entre poderes. Fora essa vacina, essa prevenção do erro. Eu enxergo três meios. Para. Três remédios. Três meios repressivos contra um erro do Supremo. O primeiro foi esse aí que o nosso amigo professor Hermes falou. É o PL 4754 barra 2016. Que torna um crime de responsabilidade. Tinha preparado tanta coisa bonita para falar disso. E ia fazer uma história do direito penal brasileiro. Desde o Código Criminal de 1890. Trouxe livro do Kelsen. Não vão me deixar falar. Não tem jeito. Entendeu? Livro do Kelsen. Então, federalista aqui. Ia ser legal. Então, esse é o primeiro remédio. Entendeu? O primeiro é esse. Criminalizar. Tornar o crime de responsabilidade. É um... Já existe. O outro é o seguinte. Também envolve o Congresso Nacional. Isso não está em andamento. Esse PL já está em andamento. Outro andamento é o seguinte. O Supremo não é poder constituinte. O pessoal fala. O Supremo está legislando. O Supremo está fazendo pior que isso. Quando o Supremo, ele, digamos, ele muda a lei. Sem o consentimento do Congresso, ele legisla. Só quando ele muda o sentido da Constituição. Ele está fazendo algo que nem o Congresso pode fazer com o quoro normal. Ele está atuando como poder constituinte derivado. Como poder constituinte reformador. E pior ainda, quando altera a cláusula pétrea. Gente, inviolabilidade da vida humana é a cláusula pétrea. O Congresso não pode mexer. Sabe o que é isso? Isso é usurpar um poder que é apenas do povo. Porque o povo, artigo 1º, parágrafo único da Constituição, todo poder emana do povo. E quem exerce são seus representantes ou diretamente, através de plebiscito, referendo. Aí que está a coisa. O Supremo errou, vamos apelar para o chefe do Supremo. Para o poder constituinte. O povo pode caçar uma decisão errada do Supremo. Terceiro remédio. Aí precisaria reformar a Constituição para por isso. Quem convoca plebiscito no Brasil, pelo artigo 52, não, artigo 49, 15, inciso 15, artigo 49, inciso 15, é o Congresso Nacional. Agora, para o terceiro remédio, teria que mudar a Constituição. Teria que se fazer uma espécie de revisão parlamentar das decisões de controle concentrado do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. Eu já escrevi um artigo sobre isso. Quem se interessar, tem no site do Padre Lodi. Tem lá, vocês jogam lá. Rodrigo Pedroso, proposta de emenda constitucional. Vocês vão achar meu artigo. Entendeu? Não deixem de ler. É um dos três remédios. Muito obrigado pela atenção e desculpe por não poder falar tudo.